E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patif, sejam muito bem-vindos a mais um VGTA 5 Online com Mods E hoje vamos para uma corrida de habilidades com a BMX, jovens Antes de começar, deixa eu mandar um salve para o Vitinho Rampazo Luiz, Geck, Licone, Matheus Brand, Scorpion, Pompier, Don Caster e Igor2000FV12 Pessoal, a galerinha da Patifaria da Xbox One Opa, quase apertei aqui o botão errado, rapaz, que isso? Pessoal, o link do mapa tá aí na descrição, você pode jogar esse mapa tanto no Xbox One quanto no Xbox 360, beleza? E moleque, o bagulho é treta, viu? Eu coloquei aqui o Corrida Fantasma, né? O mapa recomenda não ser Corrida Fantasma, mas quando é... Só se liga, só se liga na rampinha, só se liga ali, olha o tamanho do inferninho, né? E olha onde a gente tem que chegar para pegar o primeiro checkpoint Então assim, tem que ter muita cautela com cada pedalada nesse mapa aqui para não sofrer muito, né? Mas acho que talvez dê, é só ter paciência, né? A famosa parcimônia, muita calma nessa hora, começamos já muito bem Beleza, vamos continuar Ó, tô indo bem, tô indo bem Ai, perdi o controle Ai, perdi, não, não perdi não Beleza, voltamos Vamos lá, calma que o primeiro checkpoint não está muito longe Tem só que tomar cuidado para não fazer cagada que nem aquele cara fez ali, né? O primeiro gene já foi, já Cara, tem que ir bem devagarzinho, sem pressa Porque o checkpoint é longe para cacete E a gente já vai chegar nele já, ó Boa, garoto! O Scorpion Blade está ali na frente, né? Mas agora vamos lá, peraí, com muita cautela aqui, ó Mirei certinho esse pá, hein? Ou não Ai, cacete Não deu, foi quase, foi quase, peraí É, eu vi a rampa ali embaixo, dá para passar por onde? É por aqui, ó Beleza Deixa eu dar para passar por aqui esse pá, hein? Muito bom Ou não, não dá, não Ih, acho que não dá, não Peraí Ah, dá sim, ó Precisa voltar só Caralho, peraí, 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 peraí Ó, eu posso arriscar tentar pular de lá de cima Ou eu posso descer, velho Eu acho que eu vou arriscar pular, hein, mano Esse pá, acho que vale a pena arriscar o jump aqui, velho Aqui, ó Se eu acertar direitinho por aqui, ó Se liga, ó Ai, errei de novo É, acho que eu vou fazer do jeito certo, né Da maneira mais calma Por enquanto estamos em segundo lugar Mano, só de eu ter feito esse Eita porra, eita porra E esse salto radical aí, hein Ué, imagina isso na vida real, mano Imagina você fazer isso na vida real, moleque Você só, nossa senhora, você tá maluco, mano Eu ia infartar Ih, caralho, vacilei, hein, mano É, meio difícil descer isso aqui Você pensa que subir tinha sido difícil Descer é muito mais, velho Muito mais difícil Peraí, eu vou ter que ir bem devagarzinho mesmo, assim Freando e tal, né Porque eu tava indo mal bem até agora E agora eu tô indo mal mal Mas é só eu fazer esse percurso Nossa senhora, velho É muito difícil, mano Ainda bem que eu tô tendo, tipo, bastante calma Aqui pra fazer o negócio Porque tá foda Boa, agora é só fazer essa descidona aqui Louca Vamos lá E ele faz a voltinha por aqui E eu já tô chegando no ponto master ali, ó Agora é por aqui Beleza, garoto Foi bem, foi bem Vamos lá agora, vai Tem que fazer um salto por aqui Molecada, porra, o mapa é bom, hein, velho Então lembrando aí, o link tá na descrição E se você gostar do vídeo, não esqueça de avaliar Deixando seu joinha, o seu favorito, hein, jovens Ai, 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 ai Ai, ai, consegui Não, não, peguei Boa, peguei, 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 peguei Vai, respawna, cacete Patife Patifão Estou jogando no Xbox One, né, pessoal Falei no começo aí Então estou com o Patifão Deixa eu ver se mais alguém vai conseguir ali, ó Eu achei um cara Tem uns caras voando ali, mano Vamos correr, caralho Tem um lá na frente, bonitamente, ó Tirando onda Tirando onda, moleque Caralho, o mapa é treta Mas é da hora, velho Os mapas do Xbox são uns mapas muito bons, mano Eita, porra, e agora? Como é que eu passo por aqui? Assim? Nossa, que frescura, gente Pra que? Pra que fazer essa barreira aí no caminho, velho? Eu acho que já está finalizando a corrida, né? Deixa eu dar aquela olhadinha no... No checkpoint São 5 de 19 Cara, a corrida é gigantaça, né? Eita, porra, olha eu cansando ali, ó Caralho, velho Eu estou acostumado a jogar com o meu personagem nível 100 E lá vai porrada, velho É difícil cansar, né? Beleza Olha, cansei de novo Que merda, hein? Caraca, eu não estou pedrando, não Estou indo só assim pra descansar o personagem, tá, pessoal? No glitzinho do pulinho aqui Que esse glitzinho é irado Só... Ó, ó, se liga Ó o... Ficar na roda da frente Eu esqueci o nome da manobra Mas se liga, ó Eita, porra Eu sou muito habilidoso, rapaz Meu Deus Vamos lá aqui, ó Opa Garoto Tem um cara ali apanhando, ó Deixei pra trás Só no saltinho marotíssimo Fera Muito gringo jogando Os gringos são pregos, rapaz Fazer o que, né? Vamos lá Não tem que passar por cima do muro, não Ó, ó, marobrinha, marobrinha Ó, ó, ó Willy Willy, né, que chama Eita, beleza Sou muito piloto de bicicleta Meu Deus Ai, ai Agora pra cá Jumpinho Boa, garoto Vamos pra lá agora Outro jumpinho Ai, ai Nossa, a pista é muito boa, né, mano Até a parte, tipo, que não tem muito desafio, né Que o desafio foi só no começo É legal, velho Passar pelos esgotos Aqui, ó Se liga a manobra, ó Prá Nossa, eu sou muito bicicleteiro, fera Para com isso, velho Meu Deus Agora é só encerrar, só Pá, pá, pá Pois é, jovem Se você gostou do vídeo, então Não esquece de avaliar Seguir nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter Estão todos aí na descrição Quer comprar o GTA Eu recomendo a E-Virtua Quer um PC fodão Recomendo a Rackets E vamos ver o que vai acontecer agora, jovens Espera aí Vamos só ver o pagamento, né Que é o grande O grande objetivo de vocês Ó os carinhas descendo ali Vamos ver Então, me deu 12 mil de dinheiro E 3 mil de RP Além de ser uma pista bem tranquila E bem divertida Então Eu recomendo Beleza, pessoal Queria mais uma vez agradecer a todos vocês Pelo apoio Eu espero que vocês estejam gostando Da frequência do canal Agora nas férias Estão saindo 9 vídeos por dia Eu estou esforçando ao máximo Para ter 9 todos os dias, né Uma hora eu vou vacilar ou não E é isso aí, pessoal Muito obrigado por ter assistido Um abraço Do Patife Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu